Com certeza, eu nem vejo mais aqueles programas policiais, porque quando eu vejo aquelas coisas violentas, eu fico nervosa. E o pior, que as coisas estão violentas mesmo, viu? Está um perigo. Mulher, um dia desse eu fui assaltada, peguei o celular e peguei do meu bicho, o homem não teve coragem de pegar. Mulher, pois ele é muito corajoso mesmo, viu? Mas é isso mesmo, viu? Hoje em dia, no mundo que a gente vive, os bandidos têm mais regalia do que a gente. Se roubar nossas roupas, retirar nossas roupas. Mulher, tu não está falando coisa com coisa hoje. Tu está pior do que a Rita de Cássia. Nós precisamos é rezar mais e pedir adeus, isso sim. Pois eu vou é passar um muro no meu quintal, porque eu não confio mais viver aqui. Mulher, não procura confusão com a dona Francisquinha não, mulher. Onde é que ela vai estingar as roupas dela? Me diz. Mulher, ela é que compra um varal portátil e bota dentro de casa. Mas, rapaz, isso aí vai dar uma discórdia das grandes, viu? Quando a dona Piccoli não souber... Minha tia adora aquele quintal, Jenny. Pois eu vou passar um muro no meu quintal e quem achar ruim que vá morar numa mansão. O que é isso? Isso é segurança contra os maus fazejos. Mulher, o único maus fazejo que tem aqui é tu. Como é que eu vou estender minhas roupas? Pode tirar esse muro daqui. Mulher, para de confusão aqui no meu quintal, mulher. Amanhece um dia já atrás da confusão com os outros. Ó, eu estou te avisando, tu tira esse muro daí, viu? Ah, eu estou te avisando, tu tira esse muro aí, você quer... Ô, seu padre, o senhor acha certo que essa serva do demo está fazendo lá no meu quintal? Dona Francesquinha, nós somos todos filhos de Deus, né? Mas respeito com a sua irmã. Irmã do cão. Ela pode fazer isso lá no quintal? Segundo a prefeitura, não pode não. Mulher, tu acha que... Tu sabe como ela é, né? Falando de mim dentro da igreja? Que pecado! Ó, tu pode tirar aquele muro lá do quintal, viu? Do meu quintal, você quer dizer, não é isso? Eu fiz a divisão. Mas, dona Filomena, quando a gente resolveu as casas, a gente tinha dizendo lá, ó, que o quintal era pra todo mundo estender roupa. Falar de boca, todo mundo fala. Eu apenas passei o muro na parte que era minha. Mulher, eu faço uma aposta, como tu fez isso? Só pra implicar comigo pra eu não estender minhas roupas. Ela quer saber do teu espanto, Raipuramijo? Eu passei o muro no quintal por causa da criminalidade. A única criminosa que tem aqui é você. Ó, eu vou lhe avisar só uma vez. Tu tira aquele muro do meu quintal, viu? Seu padre, eu vou embora e só voltarei pra essa igreja quando o ar estiver... Lindo descoluído. Tchau, irmão. Mas o que é isso, senhora Cisquinha? Tu vai pra onde com isso aí? Vou resolver um problema. Eita, que a mamãe tá é foliosa. E qual é o dia que ela não tá? Ah, eu vou matar! Quero ver se eu não estendo as roupas hoje. Sai do meio! Acorou! Alguém me ajuda! Acorou! Meus amados, hoje a missa é em homenagem a nossa querida irmã Filomena. Tinha uma língua muito afiada, ferina, porém era querida. Era a nossa vizinha da comunidade. Graças a Deus, a livrou de um acidente maior. Ah! Acidente, não! Foi um atentado terrorista! Foi construir um muro pra acabar com a violência, ó. Isso foi aumentar. Erros errados de gravação. Vai, Glauber, agora do outro lado, Glauber. Vai, Glauber. Acidente, não é acidente, não é acidente, não é para não. Bicho, eu paro de rir, bicho. Por que não tá aparecendo? Marra que tu tá aparecendo. Gravando. Acidente, não! Um ataque terrorista! Atentado. Ainda bem que tu não é roupa, não tem isso. Mulher, hoje tu não tá falando coisa com coisa, eu tô toda cuspida. Nós precisamos... Desculpa, me cuspi. E aí, vai rolar nossas roupas e nossas roupas? É, eu errei. Ela tá doida, é a birobada. Pois eu vou colocar um muro. É isso? Eu tinha uma fala. É a dona picoluna. E quando eu... Vai. Pisa, pisa. Picolina, picolina, picolina. A dona picolina. Pois eu vou passar um muro nesse quintal, no meu... No meu, né? É. Pois eu vou passar um muro no meu quintal e quem achar ruim que vai morar noutra moção. Em uma moção. Em outra moção? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.